Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje, nessa quinta-feira, vamos bater um papo sobre um quadrinho interessante Interessantíssimo da editora Darkseid, um quadrinho de terror, como todos da Darkseid Que é o Condado Maldito, né? Do Cullen Blan, aliás, Cullen Ban e Tyler Crook Que são, assim, tem uma coisa interessante, são três volumes que já saíram Este, que é o volume 1 Este é o segundo E este é o terceiro Como todo gibi de terror, né? Ou como todo, mas como a maioria A gente tem uma distância muito grande entre a capa e a arte interna, que é outra coisa Então, quando você vê a arte interna Você tem uma percepção de que é um quadrinho um pouco mais infanto-juvenil É um terror um pouco mais juvenil do que sugere esse tipo de capa aqui, né? Que sugere uma coisa mais demoníaca e tal E qual é que é desse álbum? Que sim, é um pouco infanto-juvenil mesmo Eu não vou dizer que é pra uma criança de 10 ou 11, mas uma criança de 12, 13, 14, vai curtir bastante É a história de uma bruxa que é morta, né? É enforcada E ela deixa uma descendente E essa descendente tá chegando, tá ficando mais velha E talvez ela adquira poderes mágicos Só que nada é exatamente aquilo que parece ser, né? Como em boa parte dos livros de terror, ninguém é boa gente, todo mundo é meio suspeito Mas tem algumas coisas interessantíssimas neste álbum Eu comecei a ler, tipo, ah, vamos ver, né? E ele me fisgou Me fisgou mesmo A primeira historinha, ah, ok A partir da segunda Aparece um garoto Que é uma pele Sério? Cadê aqui, ó? Cheio Ele é só a pele Porque o garoto mesmo Deixa eu ver se eu acho ele aqui O garoto mesmo é um... Sei lá, é um... Tipo um... Aqui, ó É tipo um... Negócio que fica... Sei lá, sem pele, né? Tipo um ser sem pele Mas ele não é exatamente um ser e tal Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção Porque é bem legal esse protagonista Já que ele também é bonzinho Então a bruxinha é boazinha Então... Quem são os antagonistas? E daí você tem várias pessoas... Vários personagens que poderiam ser antagonistas E não são Eles não são antagonistas Eles também querem a mesma coisa E daí... E assim acaba o volume 1 E você fala, ah, pô, legal E o volume 1 se encerra Se encerra mostrando ela Mostrando a menina Né? Numa cidade bem maior Aí você fala, ah, tá Não, mas peraí Como... Não, mas chamaram ela com outro nome Daí eu pensei, não É porque foi pro futuro Alguma coisa assim Não é isso A história dessa personagem É contada no volume 2 Que também se encerra O problema é o volume 3 Que não se encerra E, cara, você quer muito saber o que vai acontecer A coisa tá indo Tá indo E aí fala, aguardem os próximos capítulos Aí você fica, putz E eu preciso Como eu disse É uma obra que te fisga Eu falei o mínimo do mínimo Porque é o tipo da obra também Que se você começar a dar muito spoiler Putz, acaba ficando sem graça Porque é o desconhecido Que acaba sendo o divertido dela E é muito bacana Eu gostei bastante da obra Gostei bastante mesmo Aí a editora Darkseid Não tem Né? Não tem o que dizer Os caras fazem uma edição capa dura Com fitilho Caprichadíssimo E cheio de extras Deixa eu pegar aqui A parte que começa os extras Tomar um certo cuidado Cheio de extras Tudo isso aqui São extras Nesse primeiro volume Você tem Os extras de uma edição única A edição que vai começar Que são os esquetes dos personagens E O texto Porque esse Esse condado maldito Condado maldito Era pra ser um livro E aqui tem o texto Do capítulo 1 do livro Né? Então depois Transformaram em quadrinho Mas o O texto do livro Está aqui também No volume 2 A gente tem outras Outras coisas aparecendo No Nos extras Que são menores São um pouco menos Ó E é basicamente Só esquetes Dos artistas E no terceiro Deixa eu mostrar aqui É um monte de extras De novo Aí o cara vai detalhar mais Sobre o processo De criação E Tem uma cena específica Que eles vão na casa De uma De uma personagem E ele detalha Como é que ele fez Aquela Aquela arte Sabe quando você vê a arte Você volta Olha Hum Entendi Porque às vezes você passa A história te envolve E você não presta tanto Pelo menos eu sou assim Né? E você não presta tanto Atenção na arte Ou o contrário Acontece também E daí eu tava lendo E queria saber O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer E acabou que eu Perdi aquela arte Aí vi nos extras Aí voltei Analisei a arte Coisa linda Coisa linda Então assim Indico bastante Esse condado maldito É Apesar da capa Ser assim Mais É Dark Mais malvadona Por dentro A arte é bem mais light E sim Se você tem Filhos de 13 14 anos Dá pra ler De boas Dá pra ler De boas Mesmo porque A O mote central É É o bem Né? Não é o mal Então Acho que vale a pena Dar uma lida Assim Né? É Pena que não saiu o quarto volume ainda Agora a gente fica nessa expectativa Só que se não me engano O quarto volume não saiu Nem nos Estados Unidos Aí fica bem mais difícil Pra trazerem pra cá Já que não Acabou lá Deixa eu ver aqui Aonde Não tem a ficha catalográfica Aqui Eu queria saber É isso aí É de 2021 Lá fora Então Fica um pouco mais difícil Né? Aqui tá dizendo que é 2016 e 2021 Então levou Cinco anos pra fazer isso aqui Eu acho que a gente ainda vai lembrar Vai ter que reler a hora que sair o quarto volume Mas De qualquer forma Muito bacana Vale bastante a pena Ser lido Vale bastante a pena Acompanhar a história da menina Que é bruxa Principalmente porque tem uns esquemas É que eu não quero contar os spoilers Mas ó Vai por mim Que tem uma hora que você fala Ah E tudo fica mais legal E para acompanhar isso E sempre que tem quadrinho de terror É muito difícil não citar O Black Sabbath Eu até ia colocar o primeiro Disso do Black Sabbath Mas Sei lá O Sabbath Blur de Sabbath Pulou na minha frente Então estou mostrando ele Todos os álbuns do Black Sabbath São muito interessantes Com o terror Né? E aqui eu consigo imaginar Principalmente na Who Are You Na música Who Are You E na Na Saba Blur e Saba Ecos da história Né? Provavelmente os Os autores Ouviram Black Sabbath Em algum momento De suas vidas E transferiram pra cá Principalmente Who Are You E tal Tem uma Uma pegadinha bacana Beleza galera? Então não esquece Que toda quarta-feira A gente faz as nossas lives E a gente tá nos streamings De áudio também No podcast Sexta-feira Quer dizer Amanhã a gente também vai falar E por aí afora Maravilha? Adiós galera Maravilha